Diferente pra vocês ficarem espertos, porque eles não vão acabar nunca, porque essa galera é muito... Criativa. Criativa, né? Pra... Pra não dizer outra coisa. Pra lesar... É misericórdia. Os bobinhos. Que a vida do crente não é fácil. A gente repete, já lançou essa entrada, a gente já deixa claro aqui. Minha gente, não tem nada fácil pra gente que não nasceu rico, nem vai receber herança no RD, nem nada. A gente precisa trabalhar, nada cai do céu, tá? Vamos chamar a Juliana Santos novamente ao vivo? Ju, explica pra gente aí, né, como é esse golpe do QR Code. Renata Mário, de volta aqui no Manhã Cidade. É um golpe bem recente, né? A gente começou a ouvir falar dele há poucas semanas, mas é algo que a gente precisa ficar atento, porque infelizmente acontece. Eu estou aqui com o Alexandre Freitas, ele que é especialista em tecnologia da informação, pra conversar com a gente nesse momento sobre o assunto. Alexandre, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Queria que você começasse explicando, né, como é que acontece o golpe do QR Code. Bom dia, minha amiga, bom dia, Mário, bom dia a todos que fazem aí a Rádio Cidade. O que que acontece? O QR Code, na realidade, ele é um código de resposta rápida. Como todos nós sabemos, tecnologia, ela nada mais é que um facilitador. Então, partindo desse princípio, foi criado esse código, que é um código geométrico, a fim que as pessoas com a câmera do celular possam ali estar escaneando esse código. E esse código vai ser redirecionado pra um determinado endereço, seja pra acessar um site, seja pra você até ver um cartão de visita de alguém, seja pra você fazer um pagamento. Então, esses códigos, cada vez mais, eles estão inseridos dentro de um contexto social, a fim de facilitar a vida das pessoas. Quando vai fazer um pagamento ou vai acessar um determinado endereço? É muito mais rápido. Por exemplo, eu tenho um site meu, em vez de eu falar o endereço do site pra pessoa que eu quero que acesse, eu simplesmente disse, ó, bipa esse QR Code aqui, que você vai ser redirecionado pro site. Então, o QR Code, só pra explicar pra população o que ele é, que muitas pessoas não sabem ainda o que é um QR Code, tá? Então, ele é isso. E é um código de resposta rápida. E, como você mesmo falou, facilita muito a vida, né? Porque hoje a gente encontra em, basicamente, todos os estabelecimentos que a gente frequenta. A gente consegue ver um cardápio, a gente consegue fazer um pagamento, é tudo muito fácil através do QR Code. Inclusive, pela facilidade é que as pessoas pensam aí em fazer mal de alguma forma, né? E extorquir as pessoas através do novo, né? Agora, golpe do QR Code. É, justamente. Eu ouvi esse alerta aí recente aqui na nossa região, que pessoas estão fazendo esse, cometendo um crime de fraude com o QR Code. Realmente é um golpe que tá na praça aí e que, por incrível que pareça, até o próprio FBI já deu um alerta nos Estados Unidos a respeito desse tipo de código. O como é que esse código funciona? Você chega, muitas vezes, no estabelecimento comercial pra fazer um pagamento e as pessoas, em sua grande maioria, deixam lá colado no estabelecimento o código impresso. Eles imprimem o código e colocam lá na parede do estabelecimento, a fim de que o usuário, quando for fazer um pagamento, pegue a câmera, escaneie o código e faça o pagamento. O que que acontece que nós estamos vendo muito hoje isso? Esse código, ele está sendo substituído. Meliantes vão lá, pegam, imprimem outro QR Code, cola por cima do que está lá. Então, quando a pessoa vai fazer um pagamento, em vez de ele estar enviando o dinheiro pra conta do estabelecimento, ele está enviando esse dinheiro pra conta do hacker, do meliante, da pessoa criminosa lá que substituiu esse código. Como é que a gente faz, Alexandre, pra evitar? O que a gente precisa ter de atenção pra não cair num golpe como esse? É, valendo salientar também que não é só o código que fica nos estabelecimentos, tá? Todo QR Code, ele pode ser fraudado. Às vezes você chega num estabelecimento, vê lá um cardápio, e no cardápio, pra você bipar o QR Code, ele pode ter sido substituído. Então, como é que eu faço pra não cair nesse golpe? Eu tenho que sempre verificar, quando eu for fazer o pagamento ou utilizar o código, se de fato a instituição que eu estou comprando algo, está aparecendo o nome da razão social dela lá. Ou a pessoa a qual eu estou fazendo a transação financeira através do código, é o nome da pessoa. Então, antes de eu finalizar lá o pagamento, eu pergunto à pessoa, Olha, está aparecendo aqui pra mim o nome da razão social seguinte, eu vou ler pra pessoa. É seu? É. Então, você vai lá e finaliza. Isso é uma das maneiras das pessoas evitarem esse golpe. E também prestar atenção no código que está lá, se aquele código se foi colado recente, se tem outro por cima, entendeu? E sempre perguntar ao estabelecimento se, de fato, a razão social que está sendo feita a transação bancária é dele. Outra situação também é, evitem baixar aplicativos através desse QR Code. Tentem entrar nos sites que são oficiais da plataforma que você está querendo baixar e faça a baixa desse aplicativo através de sites oficiais. Não utilizem esses códigos, porque, de fato, eles podem ser mudados, alterados e redirecionados pra um outro lugar. E o usuário ter, sim, aí, os seus dados roubados e também o seu celular invadido. Alexandre, uma coisa que a gente tem visto bastante, né? Nos estabelecimentos, né? Quando a gente vai fazer o pagamento, na opção Pix, né? Eles ali geram um QR Code na própria maquineta do estabelecimento, né? A gente vai lá com o celular, faz a fotozinha do QR Code, o reconhecimento, e ali já faz o pagamento. É uma forma mais segura fazer o pagamento através do Pix, da própria maquineta do estabelecimento? A gente tem como observar se aquilo realmente não é fraude, se aquele pagamento realmente vai ser feito pra empresa, pra aquele estabelecimento? É, veja bem. É possível também fraudar isso, só que é bem mais difícil, tá? O hacker, ele tem que ter acesso à plataforma do estabelecimento, ele tem que fazer várias alterações no sistema, então não é uma coisa tão simples. Então, essa ainda é a forma mais segura. Então, quando eu, como usuário, como cliente, vou fazer um pagamento e a pessoa diz, olha, aqui tá o QR Code impresso, você sempre pergunte, ei, você tem como gerar o QR Code na maquineta ou na sua tela? Porque, por exemplo, vários supermercados aqui na nossa região, em Caruaru, principalmente, quando você vai fazer um pagamento por Pix, ele gera esse QR Code na tela, na própria tela do supermercado. E lembrando, a câmera, ela pega um alcance bem distante, você não precisa estar próximo, você é distante. Clicou na câmera, você consegue fazer a leitura desse código e fazer o pagamento. Então, são formas mais seguras de eu estar utilizando o QR Code, ele ou na tela do estabelecimento ou na própria maquineta, quando ele gera esse código aí. A gente consegue denunciar, Alexandre, de alguma forma, viu ali algo que parece suspeito, até se a pessoa não tiver caído realmente no golpe do QR Code, mas viu algo que realmente é suspeito ali, que tem alguma coisa errada, a gente tem como denunciar de alguma forma, para evitar que outras pessoas caiam nesse tipo de golpe? Tem sim. Nós já temos a Delegacia de Crimes Virtuais, né, aqui no Estado, que trata dessas situações. Então, eu vendo uma situação criminosa dessa em um determinado estabelecimento, posso estar acionando a gerência do estabelecimento, informando e ligando para o 190 e fazendo a denúncia daquilo ali. Temos também o Disque Denúncia aqui em Caruaru, que funciona muito bem, por sinal. Eu posso estar fazendo essa denúncia. Então, vai ser feita toda uma investigação para ver para onde esse dinheiro está sendo redirecionado na conta e ser ressarcido e o meliente chegar até o meliente para que ele, de fato, as sanções cabíveis hoje, que já é tipificado o crime, você pega aproximadamente de seis meses a oito anos de reclusão, seja, de fato, pagar pelo seu crime que ele cometeu. O interessante é a gente ficar atento, né, antes de fazer esse tipo de transação, né, por meio de PIX. Até porque antes de efetuar, né, a transação é pedido a senha, né, do usuário. Então, tem como a gente conferir as informações, né, Alexandre? Estar atento aí a todas as informações para a gente saber, de certeza, para quem a gente está mandando dinheiro é o principal, né, isso? É, o que acontece? É o que eu sempre digo. Se a confiança é um valor, a desconfiança também não é. Desconfiem. A grande problemática hoje nossa, Juliana, é que nós vivemos muito no automático. A gente quer tudo muito rápido, tudo muito imediato e a gente, às vezes, não lê. Uma simples situação de você ler ali o enunciado de uma situação, você vai evitar uma dor de cabeça futura sua. Então, é o que eu digo à população, leiam, desconfiem. Se você não está se sentindo seguro para fazer aquilo, ligue para a instituição financeira, fale com a pessoa que você está fazendo a transação e evite problemas futuros. Como eu sempre digo, tecnologia é fantástica, a tecnologia, ela ajudou muito a humanidade, tá? Hoje, muito do que nós podemos hoje, nós fazemos cirurgias através de, a distância, através da tecnologia, encurtamos distâncias através da tecnologia. Só que o que é que acontece? Existem pessoas hoje dentro de um meio social que usam isso também para fazer o mal a outras pessoas. Então, o que vale é a atenção da população. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. A gente conversou com o Alexandre Freitas, especialista em tecnologia da informação, orientações extremamente importantes, hein? Para evitar que a gente caia nesse tipo de golpe financeiro. A atenção é de grande importância aí para a gente evitar esse tipo de problema. Renata, Mário. Obrigada, Juliana, pelas informações. 9 horas e 47 minutos.